Eu vi, Júlio Azevedo, de hoje em São Paulo não tem jeito Ah, quem dera o menor da favela, desprezado por elas DJ Boy Conquistou um foguetão dos novos Aí já era, só na vim que pera, só na veda não vai errar Vendo sembrante delas, percebi que o bagulho é louco É sério, você vale o que você tem, mas bem tudo bem, ação rala e forte Você vale o que você tem, mas bem tudo bem, ação rala e forte Você vale o que você tem, mas bem tudo bem, ação rala e forte Esse caso fora pra alguém nem vem Meio que o Lord Senta e sai fora Senta e sai fora Que cê não, baby Patra de motor Senta e sai fora Senta e sai fora Que cê não, baby Pata de motor, senta e sai fora, senta e sai fora, que cena, bebê Pata de motor, senta e sai fora, senta e sai fora, que gama, bebê Solta a pátria de motor, cara, solta a pátria de motor, cara DJ Boy Ah, quem dera, o menor da favela, desprezado por elas, DJ Boy Conquistou um foguetão dos novos Aí já era, só na vim que impera, só na vim da nova era Tendo sembrante delas, percebi que o bagulho é louco É sério Você vale o que você tem, mas bem tudo bem, ação rala e forte Você vale o que você tem, mas bem tudo bem, ação rala e forte Você vale o que você tem, mas bem tudo bem, ação rala e forte Esse cara fala pra alguém nem vem Me viu, Lord Senta e sai fora, senta e sai fora, que cena, bebê Solta a pátria de motor, senta e sai fora, que gama, bebê Solta a pátria de motor, cara Solta a pátria de motor, cara DJ Boy